Nós vamos fazer contato com a jornalista coordenadora do Centro de Estúdios da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Renata Miele. Bom dia, Renata. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui de manhã com vocês. Prazer é nosso. Renata, ontem nós tivemos aí o depoimento do ex-titular da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Fábio Weingarten, e além da revelação da carta, que não é uma revelação, uma confirmação também da carta da Pfizer, que ficou ali dois meses dormitando sem ninguém responder e de repente uma pessoa que nem era responsável por qualquer tipo de negociação assume a frente ali do contato entre a farmacêutica e o governo. Tivemos aí alguns outros pontos referentes à comunicação, principalmente a falta de comunicação em relação à Covid-19, tanto ao enfrentamento como também aos procedimentos que deveriam ser adotados pela população. Como é que você viu, do ponto de vista da comunicação, esse depoimento do Weingarten, Renata? É, mostra que o Brasil está à deriva, né? Eu acho que o Brasil deve ser o único país do mundo que não tem uma campanha institucional para orientar a população sobre todas as questões envolvendo a pandemia, né? Se você visita, e eu já fiz esse esforço, né? Já tive essa curiosidade de procurar como tem sido a comunicação dos governos de outros países, aqui da América Latina, da Europa, nos Estados Unidos, né? Existem campanhas publicitárias massivas de orientação da população sobre a prevenção, né? Aí envolvendo a questão da higienização das mãos, dos locais, do uso de máscara, a questão do isolamento social, a importância do isolamento social, trazendo informações relevantes para a sociedade ter no que se referenciar, né? Nós não temos nenhuma campanha, estamos há 15 meses pandêmicos, né? Na pandemia, e não temos nenhuma campanha institucional partindo do governo federal, dando uma orientação clara, muito pelo contrário. O que a gente tem, e que o Weingarten parece que esqueceu e ficou um pouco ontem titubeando, né? Foram postagens em redes sociais em nome do Estado brasileiro, em nome do governo brasileiro, contra a vacina, dizendo vacina quem quer, o país não pode parar, numa campanha de desinformação e contra a saúde, né? Quer dizer, é o governo brasileiro que deveria seguir as leis, a Constituição, a defesa sanitária, a defesa da saúde, estimulando posições e posturas, comportamentos da sociedade que levaram a gente a estar vivendo esse momento dramático de termos quase 450 mil mortos no Brasil de Covid-19, o maior número de mortos para essa doença no mundo, né? Pois é, Renata, inclusive nesse sentido que você está falando, parecia que o grande ativo político ali do Weingarten teria sido criar o perfil ali nas redes sociais da Secom, Secom Você, que produziu peças muito ruins, inclusive pouco didáticas, para dizer o mínimo, para as pessoas, na verdade, enfrentarem a pandemia. Agora, eu achei, queria saber a sua avaliação, que foi pouco explorado o papel na prática da Secom, porque muita gente não tem a ideia do que significa uma Secretaria de Comunicação num governo federal. Está certo que teve até uma mudança, inclusive no ano passado, a Secom acabou sendo incorporada à estrutura do Ministério das Comunicações, mas até mesmo parlamentares ali tinham dúvidas em relação a isso. Eu queria que você falasse a respeito disso, dessa importância que tem a Secom, ainda mais no momento de pandemia, Renata. É, a Secom é a estrutura do governo federal que articula e realiza a comunicação das ações do governo, né? Muita gente, quando a gente fala de comunicação, voltando lá ao que diz a nossa Constituição Federal, ela determina no seu artigo 223, lá, que é preciso haver complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. E as pessoas pensam, mas estatal, para que gastar dinheiro com comunicação do governo? É fundamental, é um serviço público, né? A prestação de contas permanente, cotidiana do governo sobre as suas ações nas mais variadas áreas. E a Secom, ela é a estrutura que articula toda essa comunicação. Não é a propaganda do presidente da República, né? Que foi, mais ou menos, no que se transformou a Secom no governo do Bolsonaro. Não é isso, é a comunicação dos atos do governo, das iniciativas, das políticas públicas que estão sendo colocadas em curso para atender, né, atacar aí problemas da sociedade, da população, do Estado, nas mais variadas áreas. É também a secretaria responsável pela distribuição das verbas de publicidade do Estado brasileiro. Porque o governo federal, articulado com as suas várias empresas de economia mista, estatais, né, elas têm uma verba de publicidade que é distribuída para a imprensa, para a mídia, para os meios privados de comunicação, os veículos privados de comunicação, justamente para dar publicidade a campanhas das mais variadas áreas, né? Então, na área da saúde, essa é uma área onde há muitas campanhas. Porque nós temos o Programa Nacional de Imunização, que ao longo do ano tem um calendário aí extenso, né, que precisa contar com os meios de comunicação da forma mais capilarizada possível para que você possa mobilizar a sociedade para ir, né, tomar as mais variadas vacinas. Então, você tem uma série, né, campanhas na área da educação, né, dos programas de moradia. Então, tudo isso precisa ser comunicado para a sociedade. E isso é feito pela Secretaria de Comunicação. O que é importante a gente verificar no caso do governo Bolsonaro é que houve um, não é que exatamente uma mudança, mas houve um aparelhamento de uma maneira muito evidente desta secretaria para fazer proselitismo político para a presidência da República. Então, a distribuição de verbas para, por exemplo, os veículos de comunicação que apoiam o Bolsonaro foi enorme, né, a Record, eu não me recordo os números agora, Glauco, assim, você me perguntou, eu não estava preparada para essa pergunta em termos de número, mas no primeiro quadrimestre, né, do governo federal, e esse número eu me lembro, a Record aumentou mais de 400, 500% o volume de recurso de verbas publicitárias destinadas à Record, né, enquanto a Rede Globo teve uma redução drástica, né, esse movimento mostra uma opção política do governo de direcionar recursos para fazer proselitismo político. Então, é importante que a sociedade compreenda que proselitismo político ocupar um veículo de comunicação para defender um projeto que está em tramitação, não é política pública ainda, é a posição do governo, não é a posição, não é uma legislação que vai ser aplicada e adotada. Então, é importante entender a diferença, que é tênue, mas é bem clara, né, do que é um proselitismo político, que é fazer a propaganda, é a defesa dos pontos de vista político do presidente da República, e o que é você fazer uma comunicação institucional, em prol do Estado brasileiro, pautado pelo interesse público, né, esse é o papel da SECOM, que foi totalmente desfigurado no governo Bolsonaro. Renata, eu fui até buscar aqui os dados que você citou a respeito da Record, e segundo aqui informações de uma matéria do portal UOL, a Secretaria Especial de Comunicação Social havia gasto em publicidade na Globo um montante aqui de R$ 1.055.622 ao longo de 2020. Já o SBT recebeu nove vezes mais, e a Record, treze vezes mais esse montante. A gente sabe que existe uma diferença de BOP muito grande entre Globo, SBT e Record. Inclusive, ontem, no depoimento, o Weigarten falou ali que a destinação de verbas de publicidade de campanhas do governo federal obedece a critérios de economicidade e tecnicidade. A audiência seria, inclusive, um desses critérios de tecnicidade. E quando ele fala do meio digital, ele diz, na verdade, que existe um acordo com... Um acordo não, né, um contrato na prática com o Google, e que o Google distribui, na verdade, onde que vai cada propaganda. Isso é algo bastante perigoso, né, Renata, que é importante também ressaltar, porque não se sabe quem você está... A SECOM está terceirizando a indicação de veículos para o Google, na prática, né? Claro que a gente sabe que tem uma possibilidade de direcionamento, mas o que permite coisas como aconteceram no ano passado, quando o Banco do Brasil tinha ali anúncios publicitários em sites de fake news. Sites de fake news que são adeptos do bolsonarismo, inclusive. Então, a gente vê a comunicação do governo servindo a propósitos não muito transparentes e não muito republicanos, Renata. É, exatamente. Eu reforço o que eu disse, né? É importante haver a publicidade em torno de políticas públicas que têm interesse público. Agora, usar recursos do Estado brasileiro, né? Os nossos recursos para fazer propaganda política do Bolsonaro, das suas propostas, do seu negacionismo diante da vacina, para promover ações que colocam em risco a vida das pessoas, né? Tudo isso é, na minha perspectiva, sou jornalista e não advogada, mas isso configura grave crime de responsabilidade, malversação dos recursos públicos, né? Coisas que já poderiam ter sido elencadas, né? Para abrir, sem dúvida nenhuma, um processo de impeachment contra o Bolsonaro, né? Porque ele subverte, né? O Bolsonaro, ele, digamos assim, para usar uma expressão aqui, ele privatizou o Estado para o seu interesse particular, né? Então, o Estado, o governo, ele é uma estrutura pública de organização da sociedade que tem que estar sendo conduzida em prol do interesse público, em prol da defesa dos interesses do Brasil no mundo, em prol do desenvolvimento nacional, em prol da geração de emprego e renda, em prol da redução da miséria e das desigualdades. E o Bolsonaro, ele desarticulou o papel do Estado brasileiro e colocou isso a seu serviço, né? Lembremos-nos que isso já estava bastante claro na campanha eleitoral, quando o Bolsonaro usou uma expressão, né? Não literal, mas mais ou menos assim, né? Nós temos que destruir tudo que está aí. O nosso papel vai ser destruir tudo que está aí. E ele realmente, se você for avaliar, ele está cumprindo a sua promessa de campanha, né? Ele está destruindo tudo que está aí. E nesse quesito de destruição geral, teve um ato falho também que eu achei interessante ontem do Weingarten, quando ele foi questionado pelo relator Renan Calheiros a respeito das ações promovidas pelo governo para explicar à população como se prevenir em relação à Covid-19. Ele falou, não, foram ações empreendidas em vários âmbitos. Começou a citar e falou da EBC, né? E a EBC, nós sabemos, né, Renato? Queria que você falasse a respeito disso, que também tem tido aí a sua independência jornalística bastante atingida pelas ações do governo Bolsonaro. Lembrando que a EBC não é uma empresa estatal, é uma empresa pública, o caráter deveria ser bem distinto. Então, essa fala também do Weingarten mostra bem como é que o governo Bolsonaro enxerga a comunicação pública. É, a fala do Weingarten com relação a isso me pareceu ali um recurso de preciso me segurar em alguma coisa para não me afogar de vez, né? Porque o depoimento dele foi tão... Eu vi no Twitter, alguém comentou assim, ele está suando mais do que se estivesse sob um verão de 40 graus, né? Ali na Câmara, a gente sabe que não é calor, né? Assim, a situação ali não é... Então, ele suava, né? E eu acho que ele usou a EBC como um último recurso, ele não sabia mais o que dizer, né? E a EBC tem sido atacada, tem sido alvo de um desmonte desde o golpe de 2016. Lembremos-nos também que a primeira ação do Temer foi destituir o Conselho Curador da EBC e afastar o diretor-presidente, que na época tinha, inclusive, mandato. E agora, no governo Bolsonaro, ele, digamos assim, deu a... jogou a pá de cal, né? Ele ainda... Duas iniciativas, né? A primeira foi a unificação da programação da TV Brasil e da NBR. Porque a EBC era uma empresa, para quem ainda não entende muito, ela é a empresa Brasil de comunicação. Dentro dessa empresa, estão vinculadas vários veículos de comunicação. Então, a gente tinha a TV Brasil, que era o canal público, e a gente tinha a NBR, que, inclusive, a EBC prestava serviço através de um contrato específico para produzir a programação do canal estatal de televisão, que é esse voltado para dar divulgação às ações do poder público, né? Que é a NBR. No início do seu mandato, o Bolsonaro unificou a programação dos dois canais sob o argumento de racionalização dos recursos, que era tudo a mesma coisa. E, na verdade, isso é um ataque à Constituição, porque a Constituição, de novo, prevê a complementariedade entre o sistema público, privado e estatal. A TV Brasil, ela tinha o papel de cumprir uma diretriz constitucional, que é ter um canal público voltado para o interesse público, gerido por um conselho corador com representação da sociedade civil e cuja programação seja ampla, né? Então, a gente já teve aí... A TV Brasil ganhou muitos prêmios, né? Em função da programação infantil, abordando temas educativos importantes e de debate importante na sociedade. O primeiro programa sobre temas de LGBT foi na TV Brasil, né? O Estação Plural, enfim. Ele unificou esses canais. E o que acontece? Você está ali assistindo a TV Brasil, de repente, a programação é interrompida para passar um pronunciamento do presidente, a inauguração de uma ponte, a ida dele num evento do agronegócio, ou seja, desfigurou totalmente. E agora, o ministro das Comunicações, que tem um papel diferente da SECOM, que a SECOM, como eu disse, fazer a articulação para dar divulgação às ações do Estado, do governo, O Ministério das Comunicações é o ministério responsável por articular as políticas de comunicação no Brasil, né? Envolvendo a outorga de canais de rádio e televisão, a questão do debate das telecomunicações, da internet. Então, as políticas de comunicação estão sob comando, digamos, do Ministério da Comunicação, cujo ministro é Genro do Silvio Santos, e talvez aí explique um pouco também essa ligação com o SBT, né? E que tem dito que vai privatizar a EBC, né? Que vai colocar a EBC à venda e disponibilizando a empresa, então, para ser incluída no plano de privatizações do governo federal para acabar de vez com a iniciativa importante, né? Com a conquista importante que a sociedade teve há 12, 13 anos atrás, quando criou a EBC. Então, é um pouco esse o papel e o governo Bolsonaro também desmonta, né? Esse espaço de comunicação da sociedade, que tem aí a Agência Brasil, que tem aí vários instrumentos que são essenciais e que estão sendo totalmente desfigurados e passam por um constrangimento da chefia imensa, porque a censura, o assédio moral, dentro da EBC contra os trabalhadores da EBC é imenso, a proibição de termos que não podem ser mais utilizados pelos jornalistas, a proibição de pautas. Então, não há ali liberdade de imprensa para o exercício da profissão e para que a gente possa usar esses instrumentos para levar uma comunicação para a sociedade, né? Tá certo, Renata. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigada, Glauco. Se cuidem todos e até a próxima. Até. Conversamos aqui com a jornalista, coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, Renata Miele. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.